Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais Osulegista, novidades sobre o nosso curso. Pessoal, o curso Osulegista foi atualizado. Agora, em 2022, ele está com 130 aulas com todas as minhas técnicas de assentamentos de piso e revestimentos. Curso com certificado, assim que você concluir todas as aulas, o certificado fica disponível para download no próprio site do curso. Você pode baixar, imprimir, você pode deixar no seu telefone. Então, pessoal, curso com 130 aulas de piso e revestimentos com certificado é o curso Osulegista. Vem com a gente. Detalhe, o valor de R$397 vai ficar disponível apenas até o dia 28 de fevereiro. A partir de 1º de março o curso vai subir. Adição de novas aulas, o preço vai subir um pouquinho. Então, corre, aproveita agora. Fevereiro é o momento de você pegar o curso completo, 120 aulas pelo preço atual. Fui!